Oito horas da manhã em ponto, nós seguimos juntos aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Quero contar pra vocês uma história, minha gente, que parece filme, um negócio incrível que tá acontecendo aqui entre o Centro-Oeste, a região Norte do país. Hoje, aliás, há um mês, há policiais de cinco estados diferentes procurando membros de uma facção criminosa que atacou uma transportadora de valores. O assalto aconteceu no interior do Mato Grosso, é aquele tipo de crime chamado de Novo Cangaço. Os bandidos vão, facções vão a uma determinada cidade, onde o efetivo policial é relativamente pequeno, geralmente durante a madrugada atacam a agência bancária, tocam o terror na cidade e fogem. Eles estão fugindo há um mês, 30 dias, parte da quadrilha, né? Porque a outra parte já ficou pelo caminho. 15 morreram, 15 bandidos morreram, 2 foram presos, mas há um número indeterminado de bandidos que se espalhou por lavouras da região, se espalhou por matas da região, desapareceram. Eu não sei se já passou, se já passou, vai passar de novo. Aí, ó. Eles estão comendo milho, por exemplo. Eles vão pra dentro de uma lavoura e se alimentam com milho, arrancam milho do pé e comem. Acharam sal também, olha aí os policiais, acharam sal. Eles vão se alimentando pelo caminho, no meio do mato, no meio da floresta, no meio das plantações e vão fugindo. Eles estariam agora, tem que colocar na condicional porque não se sabe, evidentemente, a localização exata desses bandidos que fugiram e nem se sabe quantos são exatamente. Eles estão no interior de Tocantins. 15 mortos, 2 presos e um número indeterminado de fugitivos sendo buscados por policiais de 5 estados diferentes há um mês no meio do mato. A gente está atrás dessa história, a Carol Queiroz, lá em Manaus, está monitorando esse assunto pra gente tentar entender com quantos bandidos a polícia imagina tá lidando, quantos escaparam, se eles eventualmente já entraram em alguma fazenda, na casa de alguém, pra cometer algum roubo, porque afinal de contas, passar um mês fugindo no meio do mato, se alimentando de milho, sal, seja lá o que for, é difícil. Mas é um caso incrível que está acontecendo nessa região do país. 15 mortos já e 2 presos, 17 ao todo e mais um número indeterminado de fugitivos. 5 polícias trabalhando pra tentar encontrá-los e prendê-los.